Anota a placa e anota a placa do homem aí Anota a placa do DJ W. 7, 7 pra caralho Gravou bonitinho? 8, 7 pra caralho Vem fudê, vem fudê, vem fudê, vem fudê, vem fudê, vem fudê, vem fudê Ela vem puxar patão acompanhada da galera Cheio de ódio e fudê sem matar pra calma do DJ Esse é o meu mano, come tua xérea Esse é o mano, come tua xérea Quando é xérea quem é dela? Esse é o mano, come tua xérea Esse é o mano, come tua xérea Puta que pariu Pelão não perdoa, não se lembra ali te agradeço E o cambelinho Fica de quadros O Barão já sabe o que eu faço Bate do marquinho ear what here Background music E para o praise Cartão Mr. Matheus Mas Christian Mas Christian Eu te pra gente Marquei Fode em mim, 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 fode em Deixa você logo de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado Gente, é que hoje a noite eu posso uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver É tudo carro, hoje vai ter putaria É tudo carro, hoje vai ter putaria Vai ter sim, vai ter sim Certa, 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 certa pra valer Certa, 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 certa Desce, 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 desce Desce, 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 desce Previsão na caixária, acabou, roçada Piroca do teu vendedão Preguiçona com a xéria com a bolsa na filoca do teu validão Bucetada da robinha Bucetada nele Bucetada nele Joga a buceta na pica descria Joga a buceta na pica descria Chaga a bunda em mim Bica de quase, bica de quadro, rebola, 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 rebola pro macho dela Fica de quase, olha pra trás, rebola, 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 rebola pro macho dela Fica com a mona xéria 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 com a mona Joga xerex, se envolve, joga xerex, se envolve Já vim daqui pra torre, pra dar promenote Vem filha da puta, mas bem cheio de tesão Senta na piroca do VG e do limão Vem filha da puta, mas bem cheio de tesão Senta na piroca do VG e do limão Esse é o vaca do bagulho que tá safada Esse é o vaca do bagulho que tá safada Vem filha da puta, vem mas não se ilude Senta pro playboy e pro meu manus Quando eu chamo no zapela fala brota Eu peio nessa gostosa Se você de quatro, me impediu só DJ Matheus, que te bota brota Quando eu chamo no zapela fala brota Eu peio nessa gostosa Se você de quatro, me impediu só DJ Matheus, que te bota brota Bota, bota DJ Matheus, que te bota brota Bota, bota DJ Matheus, que te bota brota Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Vem ver se termina ai Bota esse caralho aqui Vem ver se termina ai Bota esse caralho aqui Bota esse, bota esse, bota esse, bota esse caralho aqui Bota esse, bota esse, bota esse, bota esse, bota esse caralho aqui Bota, 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 bota Eu tava um chapadão quando o outro Jimmy olhou Tô cheio de maldade e o patete ele me arrastou Veio me excitando que eu tô com o M&J Aí o Jimmy pra ele é assim, ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Joga na tiraquinha, por cima da minha Pica novinha, safadinha Porque eu sei que você gosta Quero tô com a salinha senta com co Pode é, vem senta com a x and Quero tô com a salinha senta com co Pode é, vem senta com a x and Então seta e rebola S em rebola Na pica tu desce, na pica, tu desce, na pica, tu desce, na pica, tu desce Quem tá mandando tu dançar é a tropa do sul Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecer na bucetinha, aquecer na bucetinha Aquecer na bucetinha pros menor da facção Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecer na bucetinha pros menor da facção Vou tocando pra na tia, cara essa filha da puta Toma, 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 toma vagabunda Toma de quatro, toma na bunda, toma na cara, toma na bunda Tô fumada Vou colocar no teu bucetão Vou colocar no teu bucetão Vou colocar no teu bucetão Ha, ha, fumadão Tem novinha pro caô, joga buceta, suor no cereca Papapá no teu popô Então senta só cachorra, vem fuder a noite inteira Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Vou colocar no teu bucetão Olha só pra da buceta Vou colocar na buceta Vou colocar na buceta, peru na buceta, peru na buceta Ou vai colocar na buceta no chão, 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 no chão Olha pra cara da nossa tropa, vai com o rametão no chão Bucetão no chão Bucetão no chão Anota a placa e anota a placa do homem Anota a placa do DJW Segue o Sérgio pra caralho Caramba, bonitinho Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pepeca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pepeca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, soca tudo, vai Soca a buceta quenzinha, aqueça a piroca Você tá quenzinha, aqueça a piroca Me apaixone, quando tu se adoro, isso nada varia Me apaixone, quando tu se adoro, isso nada varia Quero ver você sentar Quintado, quintado, piranha Quero ver você sentar Mães pinte, a bolada e te mete a pica mulece Prepara lá vem um surfisto no ouvinte arregaça Te mete a vara, o safi revoltado Gozou na sua cara Mães pinte, a bolada e te mete a pica mulece Prepara lá vem um surfisto no ouvinte arregaça Te mete a vara, o safi revoltado Gozou na sua cara O caralho eu fui, uma nuca poeira, vem cheio de malícia Quando tu fui ver, ele curou teu amigo, o bagulho fluiu Do trânsito na pele, deu pro WL E aí, sobrão, o senhor te pegou, botou no teu cozinho Depois tu mamou, meu parceiro sabinho E aí, mulher, é assim, ó Já que tu que tal, nó vai te dar moral Se der pra um, vai ter que dar pra geral Já que tu que tal, nó vai te dar moral Se der pra um, vai ter que dar pra geral Piranha no chapadão, ganha moral Piranha no chapadão, ganha moral Tu nunca viu? Com certeza eu tô ouvindo falar, pô É que eu tava briga tão feita Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Se subindo pra mim, olhando pra mim, bordando o dedinho Se subindo pra mim, olhando pra mim, bordando o dedinho Essa é do Vuk, Vuk, novinha tu vai, 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 vai Senta menino e prende Desce, 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 desce E as novinha vai Bum 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 Senta no colo, senta no colo Desce, 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 desce Assistindo pra mim, pra mim, rodando redirão Essa é o Fuggy Vuk novinho é tu vai, 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 vai Desce, 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 desce Desce, 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 desce Em armazinha, vó Desce Mentira, irmã Oh, desce Ah, não tô nem aí Se ficar com ela Vai votar pra mim com saudade da minha xereça Mima certa, mima certa, mima certa Vai DJ Denilson, o band da minha xereça Mima certa, mima certa, mima certa Vai DJ Denilson, o band da minha xereça Parabéns das favelas, o hit imenso é que Parabéns das favelas, o hit imenso é que foi na arte, santa equis, santa equis, desce, desce Sergioチão já sabe o que eu faço no meu barraco também já sabe o que eu faço no meu barraco, bota o o chão no chão de que te 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 te... Olha pra quem te pegou, olha pra quem te pegou Vem pra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado Vem pra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado Mais um sacode foi dado Não tô nem aí, se fica bom Aqui pra cinta, desce rebolando Em breve na pedeira vai ser baile de comando Aqui pra cinta, desce rebolando Em breve na pedeira vai ser baile de comando Eu vi, então vou explanar Vem pra seco, sai dos alemão e vem pro chapadão dançar Eu vi, então vou explanar Vem pra seco, sai dos alemão e vem pra cor e dançar Vem pra cinta, desce rebolando Em breve na TV já vai ser bala e te comando Já que tá tudo programado no esquema E hoje a noite eu quero fuder contigo Já te avisei que eu mato ela sem problema Porque eu prefiro desse jeito escondido Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma um e fica suave Não, dá que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma um e fica suave Não, dá que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que tu bota na minha base Vai rolar, segue sua vontade Então vem, cheia de maldade Com teus olhos do de mel, vai rolar sacanagem Já que tá tudo programado no esquema E hoje a noite eu quero fuder contigo Já te avisei que eu mato ela sem problema Porque eu prefiro desse jeito escondido Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma um e fica suave Não, dá que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma um e fica suave Não, dá que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que tu bota na minha base Vai rolar, segue sua vontade E não vem, cheia de maldade Com seus olhos do de mel, vai rolar sacanagem Quando eu cheguei no baile, logo te avistei Você com cara de safado, eu logo reparei Comentei com a minha amiga que ele hoje eu vou dar Mas não posso me apegar É só um brau gostoso e bota fila pra andar Porque quando eu ficar de quatro você vai gamar Mas essa mina tá demais Ela fica de quatro na pica no pão Ela fica de quatro na pica no pão DIGI 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 DIG Me apaixonar É só um sexo sem compromisso Brota na base pra gente transar Hoje é minha primeira vez Que eu vou te dar Quando eu empinar minha bunda Bota devagar Bota devagar Pra não me machucar